Olá pessoal, tudo bom com vocês? A ideia desse vídeo é conversar um pouco sobre uma das nove obras obrigatórias para o vestibular da FUVEST, que é Claro Enigma, um livro de poemas do Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1951. Como eu disse, se trata de uma das nove leituras obrigatórias para o vestibular, mas provavelmente será a mais difícil, aquela de leitura mais densa e, portanto, para que vocês possam ler e compreender um pouco desses poemas do Drummond, é importante que a gente antes saiba alguns dados do contexto, da obra do autor e algumas dicas e coordenadas para ler esses poemas, que são de fato maravilhosos, mas são bastante difíceis. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais o Claro Enigma, é preciso entender, talvez, onde esse livro se situa na obra do Drummond, que é um poeta considerado, talvez, o poeta mais central do nosso modernismo, o maior poeta do Brasil no século XX e que estreia na literatura oficialmente, isto é, ele publica o seu primeiro livro, em 1930, bastante influenciado pelo modernismo, bastante influenciado pela fase heroica, por Mário, por Oswald, e ele estreia na literatura, então, em 1930, com um livro chamado Alguma Poesia. Com uma poesia bastante alinhada às conquistas do primeiro modernismo, a ironia, a iconoclastia, o desejo de romper com a poesia tradicional, com a poesia parnasiana, o poema Piada, o verso livre, tudo isso está na primeira obra, nos primeiros poemas publicados pelo Drummond. Então, e este poeta que se inicia nesse caldo desse modernismo mais irônico, mais debochado, mais anárquico, ele se define, logo de saída, no primeiro poema que abre o seu primeiro livro e que é lido até hoje como uma espécie de cartão de visitas da poética drummondiana, ele se define como um gauche. Logo no primeiro poema dele, que é o poema de Sete Faces, ele diz que quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai Carlos ser gauche na vida, ele usa a palavra em francês mesmo, que significa literalmente esquerda, vai ser esquerdo na vida, com um sentido outro, que é o sentido de torto, desajeitado, desajustado, sem lugar. Então é como se ele já nascesse predestinado a ser um poeta sem lugar, um poeta desinstalado, desajustado, que vive sempre à margem, observando as coisas. Como ele mesmo diz, o homem sério, atrás do óculos e do bigode, vendo o espetáculo do mundo, sem tomar parte dele, por ser um gauche. Só que esse poeta gauche modernista, ao longo dos anos 40, ele vai mudar um pouco a sua dicção e ele vai passar a fazer uma poesia de caráter mais político, mais social, uma poesia com uma atitude participativa. O que é fácil de entender, afinal, vivíamos aqui no Brasil a ditadura Vargas e no mundo a Segunda Guerra Mundial. E o Drummond, muito preocupado com essas questões tão sérias, ele faz da sua poesia um instrumento de denúncia social e de comprometimento com as questões do seu tempo, de aderência ao real, e, principalmente, superando aquele isolamento do gauche tímido e desajustado e comungando agora com os outros, comungando com a coletividade ou, como se diz em um de seus poemas mais famosos, andando de mãos dadas. O livro A Rosa do Povo, publicado em 1945, é talvez aquele que melhor resuma a fase participante e politizada do Drummond, que vai, na Rosa do Povo, não só fazer a denúncia dos horrores da guerra e do nazifascismo, mas declarar a sua confiança no fim da guerra, a sua confiança no renascimento da humanidade, no alvorecer, na aurora, enfim, são imagens muito frequentes na Rosa do Povo, mas também no poder da poesia, no poder da palavra, não só como forma de denúncia do real, mas de construção de mundos utópicos, de novas realidades. Só que esse mesmo poeta, tão engajado, ele vai surpreender os seus leitores quando, em 1951, já, portanto, depois do final da Segunda Guerra Mundial, ele publica O Claro Enigma. É um livro que destoa do que veio sendo feito antes e que inaugura, na verdade, junto com o livro anterior, que é Novos Poemas, de 1948, mas o Claro Enigma mostra isso de forma mais nítida, mais saliente. Inaugura-se uma nova fase na obra do Drummond. Não mais a poesia irônica do modernismo, não mais a poesia social dos anos 40, mas, a partir dos anos 50, a poesia metafísica, a poesia filosófica, a poesia voltada a um lirismo mais meditativo, a investigação das questões existenciais. Só que essa investigação existencial que está na base do Claro Enigma será feita numa chave altamente melancólica, pessimista, desencantada. Nós vamos encontrar um poeta já chegando à casa dos seus 50 anos e refletindo, principalmente, e essa talvez seja a linha que vai conectando os poemas do Claro Enigma, é um poeta que reflete sobre a própria velhice e sobre como esse processo o impacta e o afeta. Então, entender o Claro Enigma é entender um livro que se insere nesse momento, esse terceiro momento da poesia drummondiana. E basta você abrir o livro e começar a folheá-lo para perceber como ele é um livro estranho à primeira vista. Começar pelo título. Claro, o Enigma é um oxímoro. Para quem não lembra, o oxímoro é um tipo especial de paradoxo construído por duas palavras, geralmente um adjetivo e um substantivo, que, embora estejam numa relação gramatical, o adjetivo caracteriza o substantivo, do ponto de vista semântico, eles se negam. Eles não podem andar juntos. Eles se excluem mutuamente. Ora, o Enigma não é uma coisa clara. O Enigma é uma coisa obscura, incompreensível, difícil de entender. E, ao mesmo tempo, ele é claro, ele é visível, todo mundo pode compreendê-lo. Claro, Enigma, obviamente, é um oxímoro, que nos remete, inclusive, à poesia barroca, à poesia do século XVII, que tanto praticou essas construções paradoxais. Além do título, que já nos desperta, não só para uma contradição, mas também para um convívio entre duas coisas que vão estar muito presentes no Clário Enigma. A ideia da convivência entre a luz e a sombra, entre o claro e o escuro, a obscuridade, a luminosidade, são territórios que, de certa forma, o nosso poeta vai frequentar no Clário Enigma desde o primeiro poema, como nós veremos. Agora, além do título, quando você abre o livro, começa a folheá-lo, você vai perceber que ele tem uma epígrafe, isto é, uma frase, isso é comum que os autores façam, tirar uma frase de um outro poeta, de um pensador, e colocá-la na primeira página, como sendo um resumo das suas próprias ideias, das suas próprias pretensões. E aqui, o Drummond vai tirar uma frase, a título de epígrafe, de um poeta francês do século XX, chamado Paul Valerine. E a frase é colocada em francês. Em francês é assim, Que, em português, significa Os acontecimentos me entediam, Os acontecimentos me aborrecem. Óbvio, né? Já que ele tá rompendo com aquela poesia social dos anos 40, ele tá querendo dizer que ele não se interessa mais pelo que tá acontecendo no mundo. Os acontecimentos, os fatos, os eventos, a política, tudo isso lhe causa apenas tédio, aborrecimento, chateação. Daí o mergulho no interior. Daí o mergulho nas questões existenciais, como forma de ignorar os grandes acontecimentos do mundo, que agora simplesmente lhe causam chateação. Outra coisa interessante, que é perceptível, só numa primeira passada de olhos no livro, é que o Drummond usa e abusa das formas fixas da literatura. Soneto, versos metrificados, versos rimados, alusões intertextuais a grandes poetas do passado, como Camões. Tudo isso soa estranho, ainda mais quando vem de um poeta de tradição modernista. Um poeta que bebeu na fonte de Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, que agora aparentemente está recusando o legado dessa poesia mais experimental e moderna, e se reconectando com uma tradição mais clássica da poesia. Isso é verdade. Nem todos os leitores do Drummond nos anos 50, lembrando que esse livro foi publicado em 1951, nem todos os leitores e críticos compreenderam isso, que hoje em dia se chama de virada classicizante do Drummond. Alguns, um exemplo deles é o Haroldo de Campos, que era poeta, também crítico literário, estudioso da literatura, ele recebeu muito mal o Clarenigma, chegando a dizer que alguns poemas do livro eram exemplos perfeitos do tédio alienante de Drummond. Então alguns críticos rejeitaram essa virada classicizante do Drummond, entendendo como um regresso, um retrocesso, uma obra conservadora, uma obra que negava o seu passado modernista. Mas passados alguns anos, hoje a gente entende que é um livro realmente, talvez um dos melhores do Drummond, do ponto de vista literário, poético, em que o Drummond faz um balanço da sua própria obra. E esse balanço também é negativo. Daí talvez o abandono das convenções modernistas e a adoção desse tom e dessa atmosfera mais grave, mais solene e mais clássica. Então pro Drummond, o que há é uma dissolução de tudo aquilo que ele construiu ao longo da vida. Daí essa postura tão melancólica. Abrindo o livro, sabendo desses dados de contexto, você vai perceber que ele tem seis partes. Ou seja, os poemas estão agrupados em seis grupos, todos eles nomeados, o que mostra também o grande cuidado do Drummond ao construir essa arquitetura da obra. A primeira parte, onde estão alguns dos poemas mais famosos, aqueles aos quais você tem que prestar muita atenção, se chama Entre Lobo e Cão. Esse nome já é também bastante enigmático, dá o que pensar porque ele é muito aberto. Talvez ele esteja se referindo ao momento do anoitecer, a um momento crepuscular, em que pela escuridão nós já não conseguimos distinguir o lobo e o cão. Nós vemos o animal, mas nós não sabemos bem o que é, porque está tudo escuro. Talvez seja esse momento de indistinção. Mas, ao mesmo tempo, também há uma relação intertextual com um outro grande poeta português, um grande poeta da língua portuguesa do século XVI, que é o Sade Miranda, poeta contemporâneo de Camões. O Sade Miranda tem um poema em que ele diz assim, falando sobre alguém, o eu lírico diz, que na meta do meio-dia andais entre lobo e cão. Lobo e cão, grafadas assim com maiúscula, são nomes de constelações, a constelação Lupus e a constelação Canis. Isto é, quando ele diz que a pessoa está na meta do meio-dia, no auge do meio-dia, ou seja, no momento de maior luminosidade, de maior clareza, andando entre as constelações do lobo e a constelação do cão, ou seja, vendo estrelas que só podem ser vistas à noite, o que ele está querendo dizer é justamente sobre aquele que está no auge da luz, mas por dentro está escuro. Dentro dele é noite, dentro dele é treva, dentro dele ele vê as estrelas do lobo e do cão. Talvez seja essa a ponte que Drummond queira fazer com o Sade Miranda. Já que a guerra acabou, vivíamos então um momento de esperança, de otimismo, de reconstrução, de luminosidade, o Drummond vem oferecer o seu interior, mas o seu interior é escuro. Dentro dele é noite, então no auge do meio-dia ele está andando entre o lobo e o cão. Ele está num mundo de escuridão e de dissolução. Aliás, dissolução é o título do primeiro poema do livro, em que, logo na primeira estrofe, esse eu lírico melancólico diz assim, escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que a prove, a prove é, pois é, já que o dia quis, já que a prove, já que a prove é o dia findar, já que o dia quis terminar, aceito a noite. Portanto, ele já começa assumindo uma postura de total resignação. A noite é seu, eu não vou acender uma lâmpada, eu vou aceitar a noite como ela é. Aliás, a resignação é um termo bastante comum ao clarinigma, uma postura de conformismo, de aceitação das coisas como elas são, por piores que elas sejam. Mais pra frente, neste mesmo poema de solução, o Drummond vai dizer assim, o eu lírico, o Drummondiano, vai dizer assim, e aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo já não oprime. Assim, a paz destroçada vai durar mil anos ou extinguir-se na cor do galo. Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação, falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra, no mundo, perene trânsito, calamo-nos. E sem alma, corpo, és suave. Então veja que aqui ele fala sobre a ideia de que o espírito agressivo do dia, a movimentação das pessoas e das coisas durante o dia, cessa, não mais o oprime, é noite, e ele então é mergulhado nessa paz destroçada, que ele não sabe se vai durar mil anos ou se simplesmente vai terminar quando o galo cantar na manhã seguinte e o dia novamente se recompor e destruir a paz noturna. Ele não sabe quanto tempo dura esse momento de contemplação e de silêncio, mas ele fala na existência de uma rosa definitiva, ainda que pobre. Claro que a referência à rosa nos conecta à rosa do povo, nos conecta à ideia da flor como poema, do poema que resiste, só que a rosa do povo, isto é, o poema dado ao povo, o poema que é forma de congregação, de irmanação com o outro, aqui é uma rosa pobre, é uma rosa de trevas e ao mesmo tempo ele despreza a imaginação e ele fala de uma palavra desprovida de alma, tornou-se apenas corpo e por isso é suave, é leve, já não tem mais impacto nem poder. Então ele começa falando de uma rosa de treva, de uma rosa empobrecida em que a imaginação e a palavra já não tem qualquer importância para esse poema. Ou seja, ele já começa dando o seu recado, falando de uma noite que caiu e que vai ser aceita por ele. Logo depois você percebe que haverá três sonetos em sequência apontando aí para essa forma fixa, herança do nosso classicismo. E um desses sonetos que é fundamental que você leia e compreenda bem é um cujo título é a engaia ciência. Gaia, gaia, gaio, significa alegre, feliz, jovial. Aqui nós temos uma ciência, ciência no sentido de sabedoria, de conhecimento, engaia, ou seja, ele coloca o prefixo de negação. Então é uma ciência infeliz, é um conhecimento que não leva à alegria, pelo contrário. E essa engaia ciência é logo explicada no primeiro verso deste soneto, quando ele fala da madureza esta terrível prenda. Madureza é a velhice e a velhice é uma prenda, ou seja, um presente terrível. É um presente, mas que não traz alegria. É um acúmulo de conhecimento, é um acúmulo de sabedorias e de vivências, mas que não torna esse eulírico feliz. Então é um soneto interessantíssimo em que ele vai mostrar o quanto a velhice é uma sequência de perdas e é a consciência dessas mesmas perdas. Portanto, por mais que ela traga sabedoria, é uma sabedoria infeliz. Neste mesmo poema, ele vai falar sobre a velhice que conhece o preço exato dos amores, dos ócios e dos quebrantos, das doenças, mas que não consegue dar de novo ao eulírico o agudo olfato, o agudo olhar e a mão livre de encantos. Isto é, aquele olhar da juventude, a sensação da descoberta, a mão livre, nada disso mais a velhice pode trazer, porque esse eulírico já viveu o suficiente e ele não consegue mais redescobrir a felicidade da juventude. Isto, a madureza tirou dele. Por isso, é uma ciência infeliz, é um conhecimento que não traz alegria. Outro poema interessante que vem logo em sequência é um poema legado em que o Drummond desconstrói, quer dizer, no poema anterior ele desconstruiu a ideia da velhice. Agora ele vai desconstruir a própria obra quando ele vai se questionar de forma muito amarga sobre a permanência dos seus textos. Ou seja, qual é o legado, qual é a herança que esse grande poeta brasileiro deixará para o país que me deu tudo o que lembro, tudo o que sei e tudo o que senti. Nessa reflexão, ele vai se mostrar desconfiado quanto a herança da sua obra. Ele vai dizer que não vai deixar nada para os leitores. Ele não vai deixar nenhum poema alegre, nenhum canto radioso, nenhum poema que ajude as pessoas a viverem melhor. Ele vai deixar apenas, e isso fica explícito na última estrofe, de tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida restará, pois o resto se esfuma, ou seja, o resto se esfumaça, desaparece, evanescente no ar, pois o resto se esfuma uma pedra que havia em meio do caminho. Então, de tudo que eu deixei, de tudo que não vai se esfumaçar no ar, vai restar apenas uma pedra que havia em meio ao caminho. É óbvio que nós, leitores drummondianos, nos reconectamos com o famoso poema que o Drummond escreveu em 1928, publicou na Revista de Antropofagia, dirigida então pelo Oswaldo de Andrade, portanto, é um poema que ele escreveu antes do seu primeiro livro ser publicado, e que começa com No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. É um poema tipicamente modernista e um poema escandaloso. Ele gerou reações as mais violentas possíveis, porque o Drummond, usando dos mecanismos coloquiais típicos da poesia modernista, ele brinca com a tradição, ele brinca com o Dante e com o Petrarca, que tinham poemas que se iniciavam assim, no meio do caminho. Assim começa, por exemplo, a divina comédia do Dante, Nel mezzo del Camino e de Nostra Vita, só que aqui o Drummond rebaixa a tradição do Dante a um episódio banal, uma pedra no meio do caminho, sem falar na linguagem popular, ele usa o verbo ter no lugar do verbo haver, tinha uma pedra, e ao mesmo tempo ele brinca com o Olavo Bilac, o grande poeta parnasiano, o príncipe dos poetas do Parnasso, que tinha um poema famosíssimo que começava justamente, cujo título era justamente Nel mezzo del Camino. Portanto, o Drummond, lá na sua origem, ele chegou brigando com os parnasianos, tirando um sarro da tradição clássica Dante e Petrarca, e agora ele diz que de tudo que ele escreveu, ficará só uma pedra que havia em meio do caminho. Há um estranhamento aí, porque ele dialoga com o seu poema famoso, o poema modernista, só que ele troca o tinha pelo havia, ele troca a forma popular pela forma erudita. Não é no meio do caminho, é em meio do caminho. E este verso que eu li é um perfeito verso alexandrino, ou seja, um verso metrificado com doze sílabas poéticas, um verso de feição parnasiana. Ou seja, o desencanto do Drummond é tanto que ele relê a própria obra, ele revê a própria obra, partindo do princípio de que toda aquela experimentação modernista já não deixou nada de útil, de interessante, e que ele pode, então, reconectar-se com a sua herança modernista, atualizando-a num perfeito verso parnasiano com a linguagem bastante coloquial. Eu vou parar por aqui e no vídeo seguinte eu vou comentar sobre as outras partes do Clarionigma que também são muito importantes, especialmente a última parte, a parte da máquina do mundo. A gente continua essa nossa conversa no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Até mais.